Bom dia, tudo bem com vocês? Bem, eu sou Cantinho da Vovó APS. Eu estou aqui como prometido. Eu fiquei de ensinar a fazer sacolé que não leva açúcar. Então agora eu vou mostrar para vocês. Leva apenas três ingredientes. Muito fácil, qualquer pessoa tem em casa. Não gasta nada, porque não leva nada de leite, tá bom? Não leva chocolate, nada disso. Então, eu comprei os saquinhos. Saquinhos custou um pacotinho, custou dois reais. Um pacotinho com cem saquinhos de sacolé, tá bom? Bem, só que eu vou precisar, anote aí. É umas cinco bananas. Eu usei cinco bananas das pequenas, tá? Mas se vocês forem aquelas bananas grandes, pode usar só três. Mas se não, põe cinco para ficar, e não ficar gelo no fim. Então, cinco bananas pequenas. Vou precisar só de um liquidificador com água. Por aqui, não pode encher muito, porque se não vira perigoso, tá gente? A água, põe aqui abaixo um pouquinho para dar tempo de colocar. São quatro dedos abaixo de água, ó. No liquidificador. E vocês vão pensar, vão pensar, e açúcar? Não vai? Não, não vai açúcar. Sabe por que que não vai açúcar? Porque eu vou fazer, desse suco aqui, é frute de fruta. É um sacolé de fruta. Quase light, não tem açúcar, tem pouquíssimas calorias. Esse aqui, e já vem doce, já vem adoçado na quantia certa. Só que ele é diet, ele não tem aquelas calorias, tá? Então, eu vou precisar disso aqui. Só que eu vou precisar. A banana, o suco de fruta, light, né? E água. A água é da pena, né? É grátis. Bem, e os saquinhos. Vamos ao modo de fazer. É um vídeo bem simples hoje, tá? É só que eu prometi que ia fazer sacolé de banana. Aliás, de... sem açúcar. Bom, vou colocar a banana lá dentro. Como eu coloquei a água primeiro, eu vou colocar aos poucos, né gente? Não pode saltar água aqui. E eu faço esse sacolé também com água e com outros sabores. Pode fazer abacaxi. Abacaxi, gente, fica uma delícia o abacaxi. O gostinho do abacaxi. E quem não tem problema de açúcar, não é diabetes, pode usar uma xícara de açúcar pra essa quantia de água, tá? Isso aí é pra quem pode comer açúcar, que não quer fazer assim... Quer comer à vontade, não tem problema nenhum. Só que esse suco aqui é um suco de fruta. Ele tem pouquíssimas calorias e já vem adoçado na dosagem certa, tá? Eu vou colocar esse pacotinho aqui, ó. Pra dar o sabor. Então, vamos ter um sacolé de fruta, né? Com poucas calorias. Se vocês acharem que fica amargo, que não é o gosto de vocês, vocês podem botar umas gotinhas também de zero caldo, qualquer adoçante, tá? Eu não vou pôr nada porque já tá adoçado. Bem, agora eu vou deixar bater bem até desmanchar. Pronto, ficou batido. Levou cinco minutos, tá? Batendo. Ficou bem desmanchada a banana. Bem, agora eu vou dizer pra vocês. A vantagem de não levar leite, que tem gente que é intolerante à lactose, não toma leite, de jeito nenhum faz mal, né? E também o leite às vezes tá caro, tem gente que não tem condições de comprar. Então, a gente pega, né, o liquidificador, põe água, quatro dedos abaixo da borda, pra não virar. Bota umas quatro, cinco bananas. E não usa açúcar, não precisa açúcar de jeito nenhum. Porque tu compra esse saquinho aqui de fruta, sabor fruta, que ele já vem adoçado na medida certa e não leva, não tem, assim, calorias, não tem açúcar. Ele é a quantia exata que precisa, tá? Então, esse aqui não tem açúcar, ele é light, então vocês podem endossar. Não precisa levar nada, nada. Se tem gente que não tem problema de açúcar, pode usar uma xícara de açúcar, se a pessoa não tiver problema, tá? E se achar que precisa mais de um pouquinho, mais doce, usa qualquer adoçante, tá? Um pouquinho. Mas não é necessário, porque ele já é doce. Bem, agora, vamos encher o primeiro saquinho. Deixa eu ver, pegar isso aqui, botar o canudinho. Eu vou botar com uma concha. Vamos encher. Não vou encher bem, tá, gente? Pra não derramar, pra poder fechar. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui ainda já tá bom. Pronto. Vou deixar um espaço assim, ó, pra poder dar um nozinho. Eu prometi pra Vanessa, antes, que eu ia fazer sem açúcar. Ela disse que tava louca que eu fizesse sem açúcar. Então, eu vou mostrar pra ela, né? Vai, Vanessa, vai aprendendo. Faça o Miguel e come também. Não tem calorias. Ele é quase natural, né? Então, vamos dar um nozinho. Pronto. Esse aqui já tá pronto. O nó que é ruim de dar, ó. Então, ele ficou assim, ó. Agora, eu vou enchendo de novo. Vou enchendo até... Deixa eu ver. Aqui já tem outro, que eu já deixei pronto. Esse aqui já tinha enchido pra mostrar pra vocês. Agora, vou dar outro nozinho aqui. Aí, tem que cuidar de dar os nocos, que eu mesma não tenho unha e é ruim pra fechar. Bom, é assim que se enche, tá? Pessoal, eu vou fazer sacolé pra vender. Eu sempre fazia o meu negócio, né? Botava sacolé, botava uma plaquinha na frente da casa, vende-se sacolé. E aí, eu comecei a fazer sacolé de leite, que levava chocolate, mas gastava muito, não tinha muito lucro. Então, eu digo, o que que eu vou fazer? Se eu fizesse de suco, puro suco, água e suco e açúcar, não adiantava, porque tu comia, tu chupava o sacolé e no fim do sacolé, ficava aquilo puro gelo. Então, eu aprendi a fazer com banana. A banana não fica nada de gelo, tu chupa até o fim do sacolé e ele fica a cor que tu colocou. E tem outra que vocês podem fazer, outro sabor, que é sacolé de abacaxi. Vocês compram, meninas, um papatinho daqueles de suco de abacaxi, vocês conhecem que suco de abacaxi, aqueles que é bem baratinho. Tu pode pegar a mesma coisa, a quantia d'água, a mesma quantia de banana e botar um saquinho daquele, o sabor abacaxi, o sabor laranja, qualquer quantia, dá o mesmo sacolé, fica uma delícia até o fim. Também você pode botar com chocolate. Você vai perguntar, precisa botar chocolate? Você pode fazer um sacolé de chocolate usando água em vez de leite, usando a banana, que é o principal ingrediente, a banana, e umas duas colheres de chocolate a gosto de vocês, ou achocolatado. Aí, se vocês podem comer açúcar, vocês coloquem uma xícara de açúcar. Se não, coloquem uma adoçante. Tá bom, meninas? Agora, eu vou terminar de encher, vou ver quanto vai dar aqui, tá bom? Prontinho, já enchi todo o sacolé, tá? Olha aqui, todos bem cheinho. Ó, a quantia deu 12 sacolé, tá? De fruta. E aí, 12 sacolé e sobrou um restinho. Tu pensa que eu perdi o restinho? Eu fiz um pequenininho, né? Pra quem será? Pra mim, provar primeiro, né? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e vocês compartilhem pra quem tem, quer fazer um negócio, quer vender, não tem condições de ter dinheiro nesse momento, por causa desses negócios que andam por aí, que a gente não pode trabalhar, não pode sair de casa, tem que andar só de máscara, se precaver sempre. Então, faça um sacolé em casa pra te vender, põe uma plaquinha na frente da tua casa, não é feio fazer dinheiro, honestamente, não é feio vender sacolé. Eu muito sacolé vendi na minha vida. Antes da aula particular, eu vendia muito sacolé. E agora eu tô pensando em voltar a fazer sacolé pra vender. Em casa, porque não tá dando pra sair, né? E eu preciso ganhar dinheiro também, né? Bem, gente, eu quero que vocês deixem nas notificações qual é o preço que eu posso vender um sacolé desse aqui, de fruta, tá? Com a água, com a banana e com o suco. Vocês me dizem mais ou menos quanto eu devo vender, lógico, um preço bem acessível, né? Sendo que esses de fruta, de banana, abacaxi, uva, morango, são os preços mais baratos. e os de leite condensado, de chocolate que leva leite, aí seria mais caro um pouquinho. Mas tudo bem acessível, tá, gente? Porque o saquinho custa, sem saquinho, dá dois reais sem saquinho, sai barato, né? Então, se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem muito joinha pra mim, compartilhem muito e deixem o parecer ali no vídeo, ali nos comentários, enquanto eu posso vender o sacolé normal como eu posso vender, tá? Tchau, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pronto, eu já tava esquecendo, agora eu vou deixar de duas a três horas no freezer, tá bom? Vai ficar bem prontinho, depois vamos só saborear. Olá, meninos, eu vim mostrar como ficou o sacolé depois de pronto. Sacolé de fruta, ficou super gostoso e fica agindo até, aliás, fica colorido com a cor e não perde a cor até o final. Pode fazer, que tem aquela mistura que eu coloquei e você sabe que é que eu disse, né? Então, agora é só colocar uma plaquinha na frente e ganhar uns troquinhos, né? Eu espero que vocês gostem. Hum, ficou bem docinho, muito gostoso. se vocês quiserem mais açúcar que fique mais doce, vocês podem usar o adoçante, né? Que fica mais docinho ou se não pode usar, quem não tem problemas com açúcar, pode usar o açúcar normal, né? Vocês que sabem que decidem. Então tá, ó. Super gostoso mesmo. Tchau, meninas, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.